E aí, tranquilo? Vamos começar mais uma gameplay época de hoje Começar o trabalho, trabalhar aqui, fazer a entrega, eu comprei o horário Fazer a entrega, chegar a tempo, depois poder farrear, tomar uma cerveja Caralho, ops, foi uma problema, falei carvalho, falei carvalho, bati numa placa Siga bem caminhoneiro Lembra do Siga bem caminhoneiro? Ainda passa, comentem aí Eu não assisto mais tv aberta desde 2008 Acho que se você, eita, excesso de velocidade Acho que se vocês assistem é tempo de tempo, sinceramente 50 Eu sempre bobeio com o limite de velocidade, eu esqueço, não vejo Preciso nem olhar as placas, estava visando aqui no meu console do carro Seria acho que a tela do celular Ih, chuva, chuva Porque a estrada vai ficar escorregadinha Olha que louco, o efeito de chuva no vidro Ah, já é 80 pontos Eu estou descartando aqui no meu console Falei, estado Meu Deus Falei, Falei Falei, Falei 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 Opa, já aumentou Essas batidas de puta Falaram que o S era de frear, não freia nada não Mentira Deixa eu ver os comandos depois A questão dos comandos Alguns sites decentes Eita, o túnel já que passa Eita Subindo uma velocidade Ou pode subir numa rampa a velocidade Saber manter o É a chave Vamos acender farol Só não sei como o S de farol Filho Tem E Não é E que é S de farol Acho que tem no próprio jogo os comandos ai cara Os comandos Vamos mais rápido Chega atrasado O que é O que é que é o GPS Eu já perdi O caminho algumas vezes Que eu não olhei o GPS De dois vídeos que eu fiz De um track Perdi o caminho Opa, já está acima do limite Tchau, tchau, tchau 1h80, beleza, posso acelerar mais ele desliza, ele não fica reto, ele vai mudando a direção o freio é o de mão cara, eles falaram que era o S o freio, sacanagem não é meu? feita pervicinação circulando sempre as imagensam as uma currently a rota eu estou tentando O que eu tenho que fazer aqui? Vai ser ré, não é freio não Caramba! E agora para desprestar isso aqui? Espero que eles arrumem a posição do veículo, não arrumaram caramba Para cagar mesmo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não é verdade, eu sou um bom motorista ou não? Comenta aí como eu estou dirigindo. Reto aqui, acho que é reto né, eu fui errado, achei que virava. Tchau, tchau. Tchau. Vira, 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 vira. Caramba. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Tchau, vira. Eu não sei se que foi como você vai vir aqui. Não! Dedo! Pesado! O caminhão está danificado, não passa. O caminhão está danificado. 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 Ih, 48 Vou tomar multa, porra Nem to acelerando 47 não, beleza Cheque os produtos, link na descrição Link abaixo na descrição Cheque os produtos da minha loja Senão você vai tomar uma multa Você vai tomar uma multa se não checar os produtos Isso é horrível, muda muito limite de velocidade Muita discrepância De limite de velocidade Muita discrepância Muita discrepância Muita discrepância Joinha Ela ocorre Testada Todas carreiras Todas carreiras Observe Es DH Tem que ter bons ainda, sei que nós Eita, limite. Onde foi de ficar os constrões do veículo? Bati muito forte. Bati para valer. Estou acostumado com este jogo. Minha mão latejando, rapaz. Nossa, nem sei como faz isso aqui. Nossa, 55 mil euros. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Nossa, 230 quilômetros, atrapalhou muito isso Vai mais 10 ou 20 minutos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esqueça essa... Brilhante bom da Inglaterra É tudo o contrário O que é isso? 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 Abertura 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 Meu Deus, velho, para que eu fui ter essa curva? Já é difícil, já é cabeludo, né? A muda de caminhoneiro não é fácil, pelo amor de Deus. Opa! Os caras não param também. A muda de caminhoneiro não é fácil, pelo amor de Deus. Opa! Ei, eu já tenho limite para a sua. A gente vai usar o cartaruga. Chega lá e nunca. Eu não sei como usar o farol, caramba Eu tive prejuízo a viagem De novo, não tem problema usar o farol, eu vou ganhar essa multa tecana Agora o cara está com chuva, brincadeira Eu estou estressando para ver a chuva, eu estou sentindo tudo Eu estou jogando teclado e mouse Eu estou jogando teclado, eu estou jogando teclado 200km Ah, caramba Ah, eu estou jogando Vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou ficar boxejando agora a princesa. Ah, eu vou ficar boxe. Eu vou ficar boxe. A princesa. Ah, eu vou ficar boxe. 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 Isso que eu estudei inglês aqui, que tem inglês fluente. Que bom, eu fui acender o farol, errei o caminho, aumentou mais a pista. Vamos deixar... Vai terminando meu, que raiva cara, que raiva, vai cagar. Agora seguindo o farol, eu errei a pista. Puta putinha, que raiva cara. Puta putinha, que raiva cara. Puta putinha, que raiva cara. Chega muito cassa a pista. Rapaz, eu tô que eu zado. Que eu zado. Ai que bom que você acabou É isso aí Esse foi o jogo de hoje Falou